Olá Telecantalkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal a mais um TT Chef e hoje vamos recriar mais uma receita de uma festa muito inesperada. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte quando se irem vídeos novos. Pois bem, vamos lá então ao primeiro capítulo de O Hobbit, uma festa muito inesperada. E como vocês sabem, neste capítulo temos aqui bastantes receitas, pois quando os anãos começam a chegar à casa de Bilbo, cada um pede uma coisa diferente. E temos aqui o pedido de Bofur, em que ele diz, e uma torta de frutas secas e queijo. Esta torta de frutas secas que aqui temos, na original temos como mince pie. E o que é que é uma mince pie? Mince em inglês é carne moída, seria uma torta de carne moída. Esta receita hoje em dia é muito comida no Reino Unido na altura do Natal, mas quando ela começou a ser feita, tinha sim carne moída, mas também algumas frutas. Ao longo dos tempos, a carne foi desaparecendo da tarte, da torta, havendo ainda algumas que têm carne, mas hoje em dia basicamente é composta por frutos ou frutas secas. Existem bastantes variedades desta receita, não há assim uma receita certinho. Eu retirei esta receita de um site e fiz apenas algumas alterações. Vou deixar o link da receita original aqui em baixo na caixa de descrição. E agora, sem mais demoras, vamos lá então passar a nossa receita e vamos diretamente já para o fogão. Vamos lá então aos nossos ingredientes. Vamos precisar de 150 gramas de açúcar, 50 gramas de amêndoas laminadas, 3 maçãs partidas assim aos pequeninos, 1 colher de sopa de manteiga, 3 cascas de limão e 3 de laranja. 3 pedacinhos assim, este aqui está bem grande. Depois temos aqui 2 tipos de passas, temos aquelas ditas normais, 100 gramas e mais 100 gramas daquelas pequeninas bem pretas. Depois, 1 colher de sopa de canela e 1 colher de chá de noz moscada. 45 ml de vinho do Porto, na receita original temos brandy, mas eu como tinha vinho do Porto aqui em casa pensei, vamos experimentar assim. E depois temos aqui também sumo de uma metade de uma laranja e de uma metade de um limão, uma laranja grande e um limão grande também. Em relação à bebida, podem utilizar também aquela que tiverem em casa e possa ser adequada. Neste caso, temos aqui vinho do Porto. Em primeiro lugar, vamos colocar o vinho do Porto com as passas e vamos hidratá-las. É assim que se chama. E vamos então mexer. Claro que como o vinho do Porto é bem docinho, vai deixar a receita ainda mais doce. Já temos então aqui as passas bem macias, bem hidratadas e vamos agora colocar de lado. E aqui neste mesmo bico do fogão, vamos colocar então a manteiga. Podemos mexer aqui com a mesma colher para ela ir derretendo. Podemos também colocar já o açúcar. o sumo de limão. O sumo de limão. O sumo de laranja. As cascas. E depois vamos retirar no fim. e vamos colocar uma colher de sopa de canela em pó e uma colher de chá de noz-moscada. Vamos mexer tudo. Isso vai criar uma espécie de calda. Podemos já colocar também a maçã, as amêndoas e as passas também. E agora é só envolver tudo. E será esta a mistura do conteúdo das nossas mincepais. Já temos aqui então o nosso recheio pronto. Vamos retirar as cascas. Já desligamos então o fogão. Agora vamos pré-aquecer o forno a 180 graus e vamos também preparar as formas para colocar o nosso recheio das tartes. Já temos aqui então o nosso preparado. E temos aqui este recipiente com as formas. Temos aqui 6 formas. E vamos cortar a base. Eu utilizei aqui esta tacinha, que dá mais ou menos o tamanho de cada divisão, digamos assim. E vamos colocar o preparado. O topo vai ser em forma de estrela. E eu como não tinha nenhuma forma que desse este tamanho, fiz aqui então uma estrela e vou recortar à mão. Agora é só repetir o mesmo processo 6 vezes. Já temos então aqui as nossas tartes prontas para ir ao forno. As terlinhas não ficaram assim tão bem quanto eu esperava, mas tive que tentar fazer com aquilo que tinha. Por isso vamos agora colocar no forno a 180 graus durante cerca de 15, 20 minutos. Vamos lá. Já retirámos então as nossas tortas de frutas secas do lume. Vamos então passar aqui para um pratinho e realmente as estrelas ficaram muito feias, coitadas. Mas pronto. O que importa é o sabor, não é? Vamos então colocar num pratinho. Temos já aqui as nossas tartes. Esta aqui, que foi a última, está destruída. Eu penso que é porque, como tirei da última colherada do tacho, ela até ficou com demasiado líquido. Mas será então esta que iremos provar? Coitadinha, o sabor será o mesmo. Vamos deixar aqui de lado, fingir que não aconteceu. E agora, por último, o que vamos fazer é colocar açúcar em pó para decorar. Esta aqui também foi das últimas e também está a deitar bastante caldo. Por isso, já sabem, as últimas, tente escorrer o máximo caldo possível, porque elas, como estão no fundo, o recheio vai ficar demasiado líquido. Fica então a sugestão. Já estamos então aqui prontos para provar aqui a nossa pobre torta que ficou neste estado de Lachimava. As outras estão aqui bonitinhas. bonitinhas, se não contarmos com a estrela. Mas vamos lá então provar. Partir aqui um pouquinho da base. Vamos lá. Sabem? Eu não sou muito fã de passas. Não gosto muito. No entanto, as passas, como ficaram muito molinhas, nem se sentem, sente-se só assim uma textura macia, mas o sabor das passas nem se sente muito, porque temos aqui o sabor da maçã, da laranja e do limão e da canela. E sim, sabe muito. E depois temos também um bocadinho do crocante da amêndoa laminada. Tem uma mistura de sabores bem interessante. É bom. E quando damos uma deitada num pedacinho de maçã, vem aquela frescura, é mesmo realmente muito bom. Não pensei que fosse custar tanto. Como podem ver, a aparência da receita é que não ficou das melhores. As minhas estrelas ficaram um bocadinho tortas e parecem estrelas de mar verdadeiras, todas mols e assim dobradas. Mas até nem estão com muito mau aspecto. Mais valeu ter feito as mince pie fechadas. Mas eu achei que com a estrelinha ficaria mais bonito, mas acabou por não ficar. Mas pronto, se vocês não quiserem fazer a estrelinha, é só colocar massa em todo o redor da torta e fica ótimo e fica fechadinha. Mas assim, até fica bonito, parece um pequeno sustinho com a estrela. Mas ao ficarem feias, mais saborosas, do ficar com um sabor horrível. Para quem se lembra, só vou dizer bolo de sementes. E é isso pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso já sabem, deixem like aí em baixo se ainda não fizeram. Comentem o que acharam, se já comeram estas tartas, se ainda não comeram, se querem então recriar. E também não se esqueçam de subscrever aqui o canal. Estamos quase a chegar aos 100 mil. Também nos podem ajudar seguindo as nossas redes sociais, seguir também o nosso blog e também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros ou outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. assim como também comprar através da nossa página do Submarino, onde temos lá selecionadas diversas dezenas de artigos para vocês. E ainda se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas aqui para os vídeos do canal. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. 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 E um grande beijinho.